Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Tô acostumado, obrigado, gays. Bora de... Bora de gameplay? Rico do... Cara, eu tenho que ir para onde? Tá. Pelo jeito é por... É, é para cá. É... É porque eu passei... O que foi sexta-feira, não foi? Foi porque sábado não teve live? E outro teve pvp é o the time? Olha o bichão aqui. E aí, brother? Chegar no cavalo devia ser um crime. Peraí, meu bro. Ele quer brigar com quem? Ele quer brigar com a SMzinho, pô. Caralho, ele me deu 6 mil almas, pô. O que é o cara? Onde ele... Ele se manifestou. Brother? Eu tô com um negócio ali, ó. Por que que ele tava com o olho vermelho, hein? Maconha, é? Roupar um nível, pô. Foda-se. Por quê? Porque sim. Deve tá chamando por ser gordo. Máscara do governante. Máscara do governante. Pô, roube do governante. Máscara do governante. É, mano, dragão. Cara, eu odeio dragão de jogo, velho. Pelo menos os dragões não... Sou lá que... É, pelo menos esse aí deve ser mais doideira. Não tem nem o que é que tá rolando, Jesus amado. É, esse aí tem cara de ser um pouco melhor do que os outros que eles colocaram, né? Não, eu percebi que não é pra matar ele ainda. Fica tranquilo, pô. Dá pra perceber. Tem certas coisas que a gente olha assim e fala, caralho, não é o momento agora. Ele vem ali do céu e fala, bro. Não dá pra matar, não dá pra locar. É uma merda, velho. Tchau. Então quer dizer que ele é um dragão porque ele tem quatro asas, ou como é que é o negócio aí, vocês que são um espírito em dragões? Ele vai me foder, me fodeu. Tá, obrigado. Sabe o que eu acharia melhor? Se eles fizessem um dragon, tá ligado? Um dragonoid, um cara em formato de dragão. Ele tá um pouco maior. Porra, ele vô, ele faz aquela parada, aquele doideira toda, é rápido pra caralho, tá ligado? Aquelas brigas, tipo, no Dota não tem aquele, o cavaleiro do dragão, o Devil Knight. Pronto, naquele estilo ali. Ia ser infinitamente melhor do que você colocar um bicho desse tamanho que você fica rodando pra ficar batendo debaixo dele, desvendo na porta de um fogo e não tem a menor graça, velho. Tipo, não tem nenhum feeling na gameplay. Na Cristina, meu amor, boa noite. Então, eu penso dessa maneira. Se ele ia ser dragonoid, dragon foda-se. É um draco. Ia ser do caralho, pô. Aí a gente ia ter um fight. Uma briga. Uma doideira. Boa noite, Bendota. Aí ia ser doideira. Aí ia ser... Sentimentalista é um negócio. A gente ia ficar como? Caralho. Dragões. O cara bota a porta do dragão, o cara fica 10 horas correndo que nem um animal, que nem aquela porta daquele borre-bocha lá da escola de magia. O cara fica 10 horas lá correndo pra bater na mulher e perca de tempo do caralho. O porra, o dragão fugiu, caralho. De novo? É, parece que aqui foi ruim, tá? Rapaz, se tem esse bicho aqui, tem alguma bonfária aqui perto. É o cavaleiro, é o unicórnio. Por que tem alguma bonfária aqui pertinho, velho? Por que esse bicho agora não? Não sei doideira. Ei! O cara não quer des... Meu Deus, cara! Calma, homem! Que raiva é essa? Um finhato soltou de passagem. Racionais MCs, eu tô soltou de passagem. Pô, não é medo de matar dragão não, viado. É que realmente é sem graça, velho. Desse que chupam no pau do Miyazaki, pô. Vocês não entenderam ainda, velho? Tem que bater no bicho, né, velho? Cadê o marinheiro? Cadê o marinheiro, velho? Ele tá ali. meu brother foi você que perguntou se já usou calcinha ele tá com raiva ali o cara vai te matar quando for a hora pau no cu Zé Buceta do caralho cheguei meu brother, mata os caras aí pra deixar de ser otário, é isso aí vai lá aí, protege os filha da puta aí, pau no cu protege aí o Zé Barquinho, protege ele viado ele é o tipo de cara que faz sacrificar na hora que ele precisar cara puxar assim e aí me ajuda aí, na moral alguém falou que ia me dar mil reais se eu passasse de um boss de primeira né, isso aqui é um boss cara, não sei por que eu tomo mais desse bicho novo não mas ele apareceu ei, viado ele não quer matar meu cavalinho ele não tá ali em cima das montanhas como assim não vale ele tá com barra de boss aqui, viado como assim não seja ladrão não sei se eu tô querendo me roubar, porra, eu sou ladrão ai, esse bicho morreu morre não, véi o cara morreu, porra certo nas ruínas aqui tem um negócio cara, minha zaca é fresca tu não sabe e o taurine caralho, é por aqui que tem um buraco pra gente entrar tem que pagar o pedágio, véi tem que pagar o pedágio é foda, né, véi pagar o pedágio pra ele tá no buraco é foda pra que ele me dê tem que ir preste, né seria que porra é isso licença galera falou, tamo junto valeu leia jampa, eu percebi que você tem alguma coisa contra mim jampa não é de hoje não, sabia não é de hoje não é de hoje não é de hoje não é de hoje não é de noite com o mistério da educação é de hoje não é de hoje criança Vamos entrar em uma danja aqui. Puxa o que? Um pedido mesmo. Foda-se. Olha ali. Não precisava nem acender aquela merda. Uou! É foda, né, bicho? Sacanagem, né, velho? Tem uma danja ali, beleza. Pega aquele ralabox ali embaixo. Pegar o ralabox ali vai ser um processo da porra, velho. Mais nada. O negócio atrapalho. Tem um rapaz menino aqui, eu sabia? Traste de mago tá ralando. É, é. Mega... do magma? Já matei o Ribeira. Já matei, viado. Bem provável que seja positivo. Esse ralabox é grande, velho. A moral, velho, esse cavalo é muito... O cavalo é muito ruim, velho. A espada é boa? Você é doido? A espada aqui tá fazendo um milagre? X-Making some plays? Tá, eu tenho que vir por aqui, eu acho. Beleza. Vamos... vamos seguir o percurso, né? O original. O dragão, ele fugiu. Tem que matar alguém que foge. Ele voa, né? Temos um grande problema aí na parada. Não é que... Ai, caralho, matou o dragão. Não, eu matei porque ele foi embora. Gostaria. O alimento, ele me abandonou. Jogador. Como é que eu morri? Se eu pedi meia HP. Se eu pedi meia HP. Mas a play foi boa pra caralho, porra. Ih, eu esqueci de ir pra um nível, foi? Será? Será? O viado da play... A intenção foi foda, porra. Foi, não? Foi pra caralho. Foi pra caceta. Pô, falei platô. Só lembro do quando eu jogava Rohan, velho. Pinei platô. Pô, tá uma pra doideira. Nunca cheguei a upar direito lá, velho. Nunca tive nível, não. 19 mil de arma, porra. Vou fazer um menino. Vou fazer o seguinte aqui. Cara, vamos pegar aqui por cima, velho. Ruína do Penhasco. Ah, mas aqui acho que... De onde eu matei o... O... O corno, não foi? Será? Peraí. Calma. Não, maga, velho. Maga é fraquejado o gameplay, velho. Cara, o cara que faz... O cara que joga de mago, porra. Num stream assim, de primeira gameplay, eu acho chato, velho. Não é querendo farpar ninguém, não. Não tô falando como cara espectador, tá ligado? Eu gosto de ver um caba ruim, pô. Jogando. Como é que ele seja uma bosta, velho? Eu acho massa. Vou colocar o... Falei que eu ia ficar no 51, tá? Cara... Tipo, a minha gameplay... Como é que eu já joguei de mago alguns jogos? Era um mago bem buceta, velho. Mais mendigo do que o caralho que fosse. E os vídeos também pra comprovar. Tipo, focado e tal. Porra, cada jogo é de cada um, mas... Eu falo como telespectador, né? Cada um é cada um, porra. Cada um joga o que quer. No fim, não existe uma parada certa. Existe o que o cara gosta de assistir, pô. Vou ter que... É, por exemplo, você gosta, né? O Draco... O Draco Golden. Você viu que tipo, era um sócere bem bosta mesmo, velho. Tipo, não era um cara focado em magia. Era só... Merda. Cara, o Draco vai vir de novo, né, velho? Vai ser uma... Uma puta viadice do caralho, ele chegando. É o Draco vindo! Ui! Chegou, não. Boa. Valeu. Tamo junto. Satisfação, aspira. O Draco não aguentou, não. O Draco não, Ruibeiro. Você é doido, pô. Joga habilidade, semizinho. Mata o Lobo aqui, só por... Matar o... Só... Só pela... A matança de animais mesmo. Uf... Chega aqui, vai. Por que que eu tô muito fresco? Tô falando do ponto de vista, é o viado. Aaaaah! Imagina só, ô Quita. Tu compra o jogo, eu tenho que ditar como é que tu joga. Tu é viada, meu irmão. Juninho. Não, foi sem querer, Juninho. Eu apertei o botão na hora errada, viado. Cinza de guerra. É? Peraí, eu tenho uma cinza de guerra nova aqui. Tem uma grande roda, viu não? Tem? Não, não. Subi no frasco. Você dá muito EQ, rapaz. É. Caralho. Tô bem. Tô? Ô, Bendota. Como você chegou a essa conclusão, meu lindo? Fala pra mim. Fala pra mim, que eu sou todo ouvidos. Bendota, eu gosto de você. E por mais que você seja, sei lá, puta. Cara, tem algo... Algo totalmente... Diferente aqui nessas regiões, tá? Tô ouvindo barulhos O Bendy O Bendy não gosta de mim não, velho Ele é todo preconceituosozinho comigo Meu amigo Bendy Ali é o cachorro do amigo lá, beleza Vamos lá, galera Mas vou ter que ir embora, tá? Não, ô Lombas, que peixe é essa? Peraí Tem um recado aqui Marca o lado Não, mano, pelo amor de Deus, mano Deixa a bichinha quieta Ela contando piada, não, tá da porra de morrer Ó, galera, e aí rapaz? Tô indo ali, tá? Para de me ver, meu amigo Para com essa furtaria Falou Eu tenho que pegar Os mapas, velho Que? Pega esse mapa aí na boca Pega esse mapa aí Quer o mapa, olha ele aí Na loja tem moletom sim, viu, ômega Tem moletom sim, moletom Camisa normal, camisa regata O que você quiser, meu lindo Tem lá, é só botar lá Exclamação loja Pegar o link Loja.com.br Barra SMzinho As camisas do canal já estão Cueca tem nova Já estão a disponibilidade, tá? Já estão disponíveis Nossa, não é zig-zag E aí, brother Foi você que machucou Você foi o meu fã? Você é que matou o João Lennon Agora alguém já perguntou O cara Por que ele matou o João Lennon? O que foi que ele respondeu? Amor Aquilo ali é amor? Não quero aquele amor, não Ele disse que não sabia Digo que só matou Digo que sei lá, velho Vou gastar meu hop primário Com o cara que parou uma guerra Peraí, viado Calma Perreia isso aí Eu vim por aqui Naquele museu deve ter alguma parada Porque ele sabia demais Você tem que perguntar Do Lost Ark, Milton Ah, amiga Aqui Ah Bom Será que eles conseguem Se abrir Esse é o game player E eu quase que... Não, tá tranquilo Eu quei mais pra cá Gostasse Gostasse Curtisse Pode dizer que não curtisse Mas é que não foi foda Você não vai ter ângulo assim Meu amigo Pra me dar A flechada Tamo junto aqui Valeu Forte abraço Falou Yes Tá, o que é que eu vim fazer aqui? Nada, né? É, entendi Tá Tá Colopo Aaaaaa Uuuh Err Ele O cara tava com raiva Momô Momô Momôzinho Ziguezague Bahia Realmente, ali Tá com ela de milho, aqui é um caminho, né? É, Derizaô erria, porra Ó Caralho Eu sei que é lá em cima Mas eu posso ver coisas aqui embaixo Explorações, explorâncias Mais uma dungeon, será que é uma dungeon? E aí, maloqueiro, filho da puta Ah, isso aqui é... Véi, eu não tô afim de jogar com esses bichos mais não, véi Tira aqui isso do caralho Deixa essa filha da puta aí Pra ganhar poderzinho quando vou usar, véi Gastar uma minha pedra Gastar minha pedra não Tá bom Tem que ele matar, porque o macoveiro não pode ficar vivo não Vou botar uma onígme Depois eu venho pra cá, véi Pô, eu venho pra cá, porra Deixa eu achar logo o caminho do jogo, caralho Esse aqui eu já, já, já masterizei Deixa eu pegar logo o Tabo Fire Vocês também são uma perreira, véi Vocês fudendo devem gozar ligeiro Que só, porra, uma perreira de vida, né? Ai, mito Vê a tua Vê a tua Valeu, menino Tem até árvore sedosa Vê a tua 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 Calma, vou matar o Kabbalah, pô Fica tranquila Sabe o que é isso, não? Porque fuder é difícil, fuder é complicado Não é qualquer um consegue fuder, não Dá uma parada além do habitual Parada nervosa Tá, temos vários caminhos Um caminho subindo e um caminho vindo pra cá, né? Aqui, possivelmente, tem uma dungeon Ah, não Ah, não, aquele ali deve ser O rapaz do mapa, véi Será? Subindo a estrada Pela estrada fora Vou bem sozinho Procurar a... É Alô É, o mapa é esse aqui Esse aqui é o mapa Ó o mapa Platô Tá, porra, tô com o mapa O mapa Tem um balancê aqui Pola 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 Meu amigo, que jogo grande do caralho, porra Pronto, tem que vir pra cá Fazio um minuto aqui